Serra Negra tem 26 mil habitantes, é conhecido como a capital da malharia, também a capital do couro. Nessa época do ano, em alta temporada, onde o frio chega a 5, 4 graus, chega a dobrar de população por aqui. Bate em média 40, 50 mil pessoas em alta temporada. E é claro que nesse vai e vem de compras e tudo mais, nada melhor que você se aquecer com um bom café e aproveitar a vista. Coisas pra ver não faltam por aqui, afinal são mais de mil lojistas e tantas outras vitrines. E se você acha que todo mundo aqui é fã do inverno, está enganado. Não gosto de frio. A Daniela é uma das poucas que não reclama. Dona de um café, ela revela o que o turista mais pede nessa época. Chocolate quente, os cappuccinos, o expresso também, mas sai bastante chocolate quente agora. Andando pelas ruas da cidade encontramos pais e filhos, amigos em dupla ou em grupo. E por que não aquela pausa para um happy hour? Opções de passeios também não faltam. Tanto para a garotada, no trenzinho que circula as principais ruas, quanto para os adultos que vêm de longe conhecer a Pedra Pintada. Para os aventureiros que chegam até o topo da pedra, a recompensa é essa visão. Um espetáculo, não é mesmo? E olha, Serra Negra é cheia de surpresas. É legal você vir até aqui e conhecer um espaço como esse, fundado em 1934. É isso mesmo, né? Quanto tempo que é fundado esse espaço, meu amigo? Na verdade, muito antes de 1934, né? 1934 é uma data marcante que foi quando o Pietro Siloto construiu essa casa aqui, ó. Aqui você... Trabalha com café, cana... Uva também... Uva também... Um pouco de lixia e tem um pouco de pasto também, que tem um pouco de vaca aí, de gado, né? Dá para a gente poder conhecer esse espaço? Para conhecer tudo aí. Vamos lá? Vamos lá, vamos conhecer. Vamos lá, gente. Rogério é um dos administradores desse lugar. Logo de cara, um museu dentro. Isso mesmo, dentro de um barril. Mas isso a gente conta daqui a pouco. E olha, pessoal aí de casa, aqui é o primeiro lugar, a primeira sede, na verdade, que começou esse espaço bem bacana. Queria que falasse para a gente o que é essa casa, o que ela representa para vocês. Essa propriedade aqui, quando os ancestrales compraram, há mais de 126 anos já existia, né? Então a gente acredita que ela tem mais de 150 anos, né? Essas telhas eram feitas nas coxas, aqui que eles moraram quando eles compraram. Nas paredes dessa casa que resiste ao tempo, retratos de uma vida inteira. Nessa foto, está o fundador, que é o Pietro Siloto. O Pietro Siloto está aqui, ó, né? Foi ele que começou a ideia desse espaço. E aqui, o mais legal de tudo é você estar em contato com a história. Isso é um alvará de registro de produtos alimentícios. Tanto é que até, ó, era serviço de policiamento de alimentação pública. A data, só fecha para a gente aqui, ó, Kuk, 1940. O seu Neno aqui é da terceira geração dessa família. Na parede tem certificados que datam liberação de produção de vinhos de 1936. Então quando o senhor nasceu, foi feito o pedido? Foi. E o meu avô criou 13 filhos, eu criou 3 mulheres e 10 homens. Uau! É. E gente para a roça. Eu não sei, nasceu essa mulher e ficava brava. Tinha que ser homem para trabalhar. Era tanto trabalho que necessitava de muita força braçal. Mesmo depois de tantos anos, encontramos aqui a terceira, a quarta, quinta e até mesmo a sexta geração dessa família. Aqui é produzido com o próprio canavial mais de 6 mil litros da bebida originalmente brasileira, a cachaça. Então, Alexandre, esse espaço aqui é o que a gente faz a destilação das bebidas, né? De que maneira que é feita aqui, Rogério, a destilação da cachaça, né? Então, no caso da cachaça, primeiro tem que ter a cana, né? Na época de amadurecimento dela, sempre no meio do ano, na época da seca. A gente faz a colheita, faz o caldo de cana, fermenta esse caldo fermentado, né? Que é o mosto da cana. A gente vai jogar ele aqui dentro, né? O processo é artesanal. Uma lição de paciência que passou por toda essa geração. Aqui também encontramos uma das bebidas mais apreciadas por Dom Pedro, a cachaça azul. Nesses 6 mil litros de cachaça que o Rogério tira aqui, boa parte ele comercializa aqui no próprio espaço. O legal do que você estava falando é uma cachaça azul. Eu queria que você mostrasse pra gente essa cachaça azul, que todo mundo ficou curioso. Essa daqui, né? Essa é a cachaça azul. Explicasse pra gente o porquê da cachaça azul e por que ela tem essa coloração e as pessoas procuram tanto por ela. Essa cachaça aí, ela tem toda uma história em cima dela. Por quê, né? Porque você sabe que a cachaça é uma bebida que foi descoberta aqui no Brasil pelos escravos. Era pinga. Era pinga, isso aí. Era pinga. E naquele tempo lá, quem bebia dela era classe baixa. Pra diferenciar justamente pro Dom Pedro que tinha gostado na época de beber uma cachaçinha. Gostou da peritiva. Isso. Aí descobriram que se colocasse pra ele um punhado da flor da mexilica dentro do alambique, lá, junto do mosto da cana, e destilar no alambique, a cachaça sai dessa cor aí azulada. Mas é engraçado que, assim, você olhando aí de casa, talvez pela TV não dê pra ver. Aqui na minha mão ela tá clarinha. Tem algum truque pra ela ficar azulzinha? Na verdade, a nossa cachaça azul, ela não vai nenhum tipo de corante. E se eu te mostrar ela numa posição ali perto do sol, você vai ver que ela fica praticamente um neon. Nessa volta ao tempo, encontramos objetos curiosos. Ó, aqui você vai encontrar equipamentos como esse daqui, ó. Esse telefone é de 1901. Veio de Chicago, Estados Unidos. Um aparelho que é uma raridade. Não só essa, mas outras também que você vai encontrar lá no museu. O Rogério já está lá e ele vai mostrar pra gente. Dá uma ligadinha aqui. Oi, Rogério, tudo bom? Dá pra mostrar pro pessoal da PTV aí como é esse museu? Pode deixar comigo que eu mostro aqui pro pessoal de casa sim. Pode deixar. Valeu. Aqui nós temos algumas histórias, né? Como vocês podem ver aqui, a história da cachaça, tem a história do vinho também. Se eu não me engano, é o único lugar de Serra Negra que tem a história de Serra Negra e também tem a história da família Siloto aqui em Serra Negra. Pra quem já ouviu aquele ditado, né? Quando faz alguma coisa mal feita, ah, você fez isso aí nas coxas. Da onde vem isso aí? Vem disso aqui, ó. Feito nas coxas era a telha, né? Como naquele tempo era feito na coxa a telha, cada pessoa tinha um formato, né? Tinha uma coxa mais grossa, uma coxa mais fina, então cada coxa, cada telha saia em um formato. Então daí vem até hoje, né? Quando você faz alguma coisa sem padrão, fez isso na coxa. Serra Negra é assim. Inspira poetas e transpira aventura e muita curiosidade. Sem esquecer-se da simplicidade e simpatia desse povo. E a placa que nos convida, a gente responde. Pode deixar que a gente volta sempre, viu? Bate, bate, bate na porta do céu.